Adelso Resenha Estava lá em casa me arrumando pra trabalhar Recebi uma mensagem e estou indo lá pro bar Falei que não podia pois não posso me atrasar Ficou me perturbando e começou a me provocar Amor se não vier, sabe que vai perder Um love bem gostoso que preparem pra você Amor se não vier, sabe que vai perder Um love bem gostoso que preparem pra você Aí não aguentei e fui correndo lá pro bar Última noite toda e fomos pra outro lugar Aí não aguentei e fui correndo lá pro bar Última noite toda e fomos pra outro lugar Foi só que cada violenta, só sentada violenta Depois de tudo isso ela sumiu na minha agenda Só que cada violenta, só sentada violenta Depois de tudo isso ela sumiu na minha agenda Aí no outro dia veio a sal e desmantê-lo Perdi o meu emprego, amoreno e o sossego Aí no outro dia veio a sal e desmantê-lo Perdi o meu emprego, amoreno e o sossego E dá um shot É nóis que dá, papai Adelso, resenha Estava lá em casa mesmo, mas vai trabalhar Recebi uma mensagem e estou indo lá pro bar Falei que não podia, pois não posso me atrasar Ficou me perturbando e começou a me provocar Amor se não vier, sabe que vai perder Um love bem gostoso que preparem pra você Amor se não vier, sabe que vai perder Um love bem gostoso que preparem pra você Aí não aguentei e fui correndo lá pro bar Última noite toda e fomos pra outro lugar Aí não aguentei e fui correndo lá pro bar Última noite toda e fomos pra outro lugar Foi só que cada violenta, só sentada violenta Depois de tudo isso ela sumiu na minha agenda Só que cada violenta, só sentada violenta Depois de tudo isso ela sumiu na minha agenda Aí no outro dia veio a sal e desmantê-lo Perdi o meu emprego, amoreno e o sossego Aí no outro dia veio a sal e desmantê-lo Perdi o meu emprego, amoreno e o sossego Desse doeu mamai Êsu doeu mamai Ê, me dá uma shot Chama Echou!